Boa madrugada a todos, mamutada, 4 da matina, vento demais na ilha, eu acho que não vai dar hoje Os mamutas defendem a lambaca desde sexta que a gente tenta ir, mas o negócio tá apertando aqui Muita maracá é vento demais, a gruta começou com muito vento também Creio que hoje não vai dar pra defender a lambaca, mamutada, já vim aqui na praia mais três vezes Tem duas horas que eu tô acordado, duas, duas e meia, que eu venho aqui na praia Já passei na casa de relâmpio, mas olha como tá, chama o Nacalanga, boa madrugada a todos que trabalham na terra, no mar e no ar Aí o mamuté e o pai d'égua, o irmão muito mãe d'égua, o irmão mudinha, o irmão mudinha É vento, mamutada, chama o Nacalanga Os matinhos já tá balançando Mas é assim mesmo, mamutada, a vida de pescador é essa Como nós, né, tem muitos, né, que passam por essa situação É esperar a vontade de Deus, aguardar Porque tem que ser como Deus quer Tem que ser como Deus quer, mamutada, chama o Nacalanga Mamuta é guerreiro, é brasileiro, não chora de churumiga Música voltar para tomar um preço para mais tarde lá no galpão ontem eu fui a tarde né o aninha é a mina minha saiu um pouquinho do esquadro agora tem um centímetro mas porque não está por empresa né aí vou lá dar uma botar ela novamente no esquadro esperar mais tempo para seguir em frente dela mas já deu uma adiantada boa e é isso aí montada pescador vindo de esperança a esperança é a última que morra é que eu mando outra boa aqui quando esse pescador pelo mundo né pelo brasil pelo mundo passa por essa essas dificuldades né até mais do que o irmão múte o irmão múte só para mostrar um pouquinho né beleza e é isso aí montada não adianta se lastimar esperar bons tempos que dias melhores virão eu sei todas as coisas eu vou tomar aquele pretinho para esquentar os beijos e é isso aí chama na calanga vamos aguardar vamos aguardar se clarear aí dead past a gente vai se mudar espera para amanhã ou depois e seja o que Deus quiser é bem e e e e é e e e e e e